O século, ele é a essência do ensino. Hoje, trabalhamos com o sistema positivo já há 30 anos, professores capacitados, projetos que vêm não só ajudar e direcionar aos alunos, mas também à família e à sociedade. Eu estudo aqui desde o prézinho e a educação é muito boa. Os professores sempre te ajudam e eles são muito dedicados. Eu gosto muito do jeito que eles dão a aula. Você fica com interesse quando você sai, quando tem aulas práticas, que você quer mesmo aprender. A gente acha, sim, que o material é bastante completo, que a base que é dada para os alunos, para os nossos filhos, é muito boa. É bastante completa, com bastante informação. E vê esse lado de formação como pessoa. A Escola da Inteligência é uma escola que trabalha a criança socioemocional. É um programa que vem voltado com a preocupação da família. Ela traz a família para a escola, aproxima-se os pais dos filhos e os filhos dos pais. Quando fala emocional, a gente fica interessado, fica antenado, né? Porque a gente tem que cuidar, primeiramente, do nosso emocional. Não encher as crianças de atividades, sendo que aqui dentro não está bem, né? Estamos num momento cheio de expectativas, né? Um momento ao qual nós estamos construindo as nossas futuras instalações. Pra mim, é uma honra fazer parte dessa equipe, dessa nova história que está ocorrendo agora no Colégio Século, com essas novas ampliações, dessa mudança para o prédio novo. Teremos salas amplas e climatizadas, biblioteca, cantinhos, que é o cantinho da geladoroteca e da gibiteca, um auditório. Teremos área externa com quadro coberta, com playground. Pensamos com todo carinho cada detalhe da nova estrutura. A tecnologia, ela vem nos proporcionar a formação e o desenvolvimento educacional dos nossos alunos. Nós não escolhemos os nossos alunos, mas nós acolhemos eles. E ao acolher esse aluno, nós acolhemos também a família. Então, educar pra mim, educar para o século, não é uma obrigatoriedade, mas é uma atitude de amor. Eu acredito que a afetividade, se ela não estiver na educação, ela não terá o mesmo resultado.